É uma coisa que todos os Pai se questionam em algum momento. Eu confiei a minha vida a ela. Confiei o meu filho a ela. Não dá pra discutir com isso. Eu vou no de cima, Sub. Me dá uns 40 minutos aí. Onde é que tem um TP fácil aqui pro... Ah! Ah! Ah!